Olá pessoal, eu sou a professora doutora Paola Biazzoli Alves e estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre o curso de graduação em psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, Campos de Cuiabá. Nós somos um curso que teve a sua primeira turma em 2008. Antes disso, tivemos todo um trabalho da equipe do Departamento de Psicologia na construção do projeto pedagógico do curso, sempre baseado nas diretrizes curriculares nacionais para essa formação. Passamos por todos os movimentos administrativos e também de avaliação necessários para que pudéssemos ofertar esta oportunidade na Universidade. Nosso curso de Psicologia, ele precisa ter no mínimo 4.000 horas. A seleção de 80 discentes com duas entradas. Uma entrada de 40 no primeiro semestre do ano e a segunda entrada, então, dos outros 40 no segundo semestre do ano. Nosso curso de 4.000 horas tem duração aproximada de cinco anos. Na verdade, mínimo de cinco anos. Nesses cinco anos, os nossos discentes vão ter a oportunidade de entrar em contato com eixos teóricos e metodológicos, por meio dos quais a gente vai ver toda a organização epistemológica da psicologia, toda a sua história de construção como conhecimento científico, os campos de atuação, as teorias, que são muitas, e os seus maiores representantes. Nós também vamos ter um eixo, que é o eixo profissionalizante. Nos eixos profissionalizantes, nós temos os estágios básicos, por meio dos quais os nossos discentes vão a campo conhecer a atuação de psicólogos nas suas diferentes possibilidades e depois os estágios específicos, por meio dos quais os nossos discentes, então, atuam como profissionais psicólogos. Ambos os estágios sempre com supervisão de professores. Nosso campo de atuação é bastante vasto. Nós temos a oportunidade de estarmos na educação, no trabalho, na assistência social, na saúde, no campo jurídico, entre outros. Por isso, vocês sempre vão ouvir dizer de psicólogos que estão, por exemplo, em escolas, em empresas, em hospitais, em unidades básicas de saúde, na defensoria pública, em varas, em fóruns, em diferentes espaços. Na verdade, nós sabemos que a maior parte dos nossos discentes chegam também sabendo do campo de atuação do psicólogo nos seus consultórios particulares. Essa também é uma possibilidade. E aí, cada um de nós, que decide por esta atuação, tem um referencial teórico de base, aprende as técnicas de atuação desse referencial, então, vai ser um profissional autônomo. Nossa graduação oferece um diploma de bacharelato. Então, ao longo desses cinco anos, nós nos tornamos aptos para sermos pesquisadores em psicologia e também atuarmos como profissionais. Como profissionais, nós precisamos nos vincular ao Conselho Regional de Psicologia do nosso Estado. que presta contas ao Conselho Federal de Psicologia. São órgãos que regulam a nossa atuação profissional. Quando vamos falar de pesquisa, nós temos inúmeras oportunidades. Temos toda parte de pesquisa, então, com seres humanos, nesses diferentes campos de atuação que eu já citei para vocês. E também temos uma parte importantíssima, que nós chamamos de pesquisa em processos básicos, que são pesquisas em laboratório, que trabalham mais de perto com a condição de comportamento humano e de cognição humana, muitas vezes com pesquisas comparadas. Ou seja, nós também temos pesquisas com outros animais, que não os humanos, que nos respaldam uma série de conhecimentos muito importantes sobre o funcionamento psicológico humano. Nesse sentido, eu aproveito para dizer para vocês que nós somos um campo de saber que é bastante interdisciplinar. Nós precisamos ter conhecimento em história, em antropologia, em sociologia, em biologia, neuroanatomia, neurofisiologia, estatística, entre outros. Tudo isso vai contemplado no nosso eixo teórico temático da graduação. São todos campos de saber que fazem interface com a psicologia e nos são caríssimos, muito importantes. Na nossa formação, então, dentro dessas quatro mil horas, ao longo de cinco anos, nós vamos ter oportunidade de conhecer diferentes autores, diferentes formas de construção de conhecimento e, ao fim da nossa graduação, o mais comum é que nós vamos escolher, então, em que campo atuar, com que teoria trabalhar. Os nossos discentes são reconhecidos por serem discentes que leem muito e, sim, nós lemos muito ao longo da graduação e depois dela, assim como nós participamos de diferentes eventos, por meio dos quais nós nos inteiramos, nós nos relacionamos com tudo aquilo que tem acontecido à nossa volta. Para nós, em psicologia, é importante dizermos, nós somos seres biopsicos sociais no mínimo e, por isso, tudo que acontece externo a nós e a maneira como nós entendemos isso, interpretamos e nos entendemos no mundo é muito importante. Nós estamos, então, disponíveis para vocês pelo telefone 653-615-8439, no site da UFMT, procurando pelos cursos de graduação, vocês encontram a psicologia e, ali, vocês podem clicar e conhecer o nosso projeto político-pedagógico. E aí E aí E aí E aí E aí